Qual o teu nome primeiro? Meu nome é Rosão Franco, tenho 17 anos e eu sofri homofobia, mas não foi nada grave, foi apenas agressões verbais, graças a Deus. Eu saí da escola com o menino que eu fico e vim direto pra praça. E nós ficamos abraçados, não demos beijo na boca nem nada, foi apenas no rosto. E um grupo de homens estava jogando, estranhou e um deles veio pedir pra gente parar porque ele disse que aqui tem crianças e tem família. E eu também tenho família, eu quero que eles saibam disso. E então ele se juntou com um grupo de homens que estavam ali, com mais de 20 homens, e eles começaram a xingar a gente, dizer que era parar de viadagem, que a gente era viadinho. Então eu tive que levar o menino que eu achava pra casa, e ir pra casa também por medo de agressão, porque parecia que eles iam pra cima da gente aquele dia a gente. Deixa eu falar pra ti, Fernando, você pode tirar.